Não consigo fazer compressa quente. Eu faço todo o tratamento, mas não faço compressa quente. Gente, quando a gente tem uma inflamação na borda da pálpebra, a gente precisa de dilatar essa glândula inflamada, senão não vai surtir efeito o tratamento. A gente tem uma meibomite, uma blefarite, uma inflamação nessa região, a gente põe uma compressinha quente, essa aqui é um tipo de bolsa de água quente, mas serve de gel também. Coloca em cima dos dois olhos fechados 15 minutos. E depois faz a massagem que nem a gente orienta e a limpeza. Mas não adianta usar só o colírio, não adianta fazer só a limpeza, se não fizer a compressa quente. A compressa quente é um dos pontos principais. Hoje a gente vai falar num congresso sobre superfície ocular. Em toda a revisão bibliográfica que a gente vê, o principal que é falado, que a gente tem que explicar para o paciente a importância de dilatar a glândula com a compressa quente. É chato, mas é muito eficaz. Veja a vida com bons olhos.